Podem me vender, podem me bater, podem até deixar me segurar, que eu não ando de opinião. 20 centavos eu não pago, 20 centavos eu não pago, podem me vender. Podem me vender, podem até deixar me segurar, que eu não ando de opinião. 20 centavos eu não pago não, 20 centavos eu não tenho não. Se não tem água, eu tenho coroço, se não tem carne, eu copio, não se ponho na zona. Me deixe andar, me deixe andar, falem de mim o que quiser falar. Amanhã, amanhã, seu doutor, já vou pra perto do céu, amanhã, seu doutor, estou perto do céu. Podem me vender, podem me bater, podem até deixar me segurar, que eu não ando de opinião. 20 centavos eu não pago não, mais 20 centavos eu não tenho não. 20 centavos eu não pago não, 20 centavos eu não tenho não. 20 centavos eu não tenho não. 20 centavos eu não tem lá. Foi o le directo! Foi o leitello heiß!